A atriz Maiana Moura, ela surpreende ao surgir careca após raspar a cabeça pra um papel que vai chamar a atenção. Quem? Essa atriz, enche a tela por favor, Fabíola Raipert. Ela é linda, né? Quem ela vai fazer na novela? A Maiana Moura vai ser Satanás na novela. Nossa! Ela teve que ficar careca pra fazer o papel. Porque tem aquela passagem que Jesus vai ao deserto e é tentado por Satanás. Então vai ter essa interpretação na novela e ela foi chamada pra fazer este papel. Olha, demais! Já tem a preparação, já tem as gravações. Terça-feira que vem, 8h45 da noite, Jesus e a atriz. E olha, a gente tem que tirar o chapéu pra esses atores, né? Eles mergulham no personagem. Agregam, engordam, raspa a cabeça. É verdade. Eles são profissionais. Essa é profissional. Porque lembra que a Marina Rui Barbosa não quis raspar a cabeça pra novela, né?